Oh, oh, oh Estou cansado de viver e enxergar aquilo que é natural Eu quero ver o sobrenatural de Deus Me lanço hoje no Teu rio Deixo o meu medo para ver o impossível Eu sinto que estou com águas nos joelhos Mas ainda me falta mergulhar o corpo inteiro Preciso ir num nível mais profundo Sair da superfície desse mundo Vou mergulhar no rio agora, eu vou Não há nada que me prende aqui Se eu farei o que preciso for Pra ver o sobrenatural, Senhor Eu vou descer no rio, mergulhar mais fundo Hoje eu vou sair da superfície desse mundo Pra conhecer o nível do sobrenatural Aquilo que na superfície não consigo ver Eu vou descer no rio, nos mistérios de Deus E quando mais mergulho eu entro no nível do céu Porque na superfície não pude conviver Mas quando mergulhei eu pude sentir teu poder Eu sinto que estou com águas nos joelhos Mas ainda me falta mergulhar o corpo inteiro Preciso ir num nível mais profundo Sair da superfície desse mundo Vou mergulhar no rio agora, eu vou Não há nada que me prende aqui Se eu farei o que preciso for Pra ver o sobrenatural, Senhor Eu vou descer no rio, mergulhar mais fundo Hoje eu vou sair da superfície desse mundo Pra conhecer o nível do sobrenatural Aquilo que na superfície não consigo ver Eu vou descer no rio, nos mistérios de Deus E quando mais mergulho eu entro no nível do céu Por queira superfície não pude conviver Mas quando mergulhei eu pude sentir teu poder Vou mergulhar hoje no rio de Deus Oh, 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 oh Eu vou subir cheio da luz sobre o céu Oh, 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 oh E quanto mais mergulho eu vejo teu poder Oh, 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 oh Eu sinto a glória de Deus me encher Oh, 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 oh Vou mergulhar hoje no rio de Deus Oh, 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 oh Eu vou subir cheio da luz sobre o céu Oh, 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 oh E quanto mais mergulho eu vejo teu poder Oh, 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 oh Eu sinto a glória de Deus me encher Eu vou descer no rio, mergulhando a fundo Hoje eu vou sair da superfície desse mundo Pra conhecer o nível do sobrenatural Aquilo que na superfície não consigo ver Eu vou descer no rio, nos pisteiros de Deus E quando mais mergulho eu entro no nível do céu Porque na superfície não pude cobrir ter Mas quando mergulhei eu pude sentir teu poder É, 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 é Tchau, tchau.